Dois homens são presos com maconha, lança perfume, murruga e um pacotinho com pó branco que parecia cocaína. Será que é ou não é? Será que foi preso injustamente ou merecia a cana? Vamos ver. Policiais do BOP estavam em patrulhamento pelo bairro Novo Mundo em Curitiba na noite dessa sexta-feira, quando avistaram esses dois jovens. No bolso de um deles tinha uma quantia em maconha. Mas na casa do Guilherme, que é esse indivíduo aqui de rosa, os policiais encontraram tudo isso aqui. Lança perfume, murruga, relógios, maconha e esse pozinho que a princípio a gente acha que é cocaína. Mas na verdade, sabe o que é isso aqui? Anestésico para cavalo. A substância chamada de anestésico para cavalo, na verdade, se trata de cetamina. É uma medicação que é usada principalmente para induzir e manter a anestesia. Induz um estado de transe, provoca euforia, além de ter efeito alucinógeno. Vocês nunca tiveram essa apreensão antes dessa substância? Eu particularmente não. Me parece que é um remédio para cavalo, mas que também é um alucinógeno, né? Utilizado por ser humano no caso. Dependendo do entendimento do delegado, os dois rapazes podem ser indiciados por tráfico de drogas. Mas Guilherme também pode ser indiciado pelo crime de alteração de produto destinado a fim terapêutico ou medicinal. Artigo 273 do Código Penal. Na casa dele, a polícia encontrou o vidro do remédio, que foi alterado para a fabricação da droga. A pena é de 10 a 15 anos de prisão. Anestésico para cavalo. E o que é que dá? E que efeito que dá? Fica anestesiado. Fica anestesiado. Tu já usou? Tchau. Fica anestesiado. E aqui vai ao teu amigo, teu amigo? Tenho amigo. Tchau. Tchau. Obrigado.